Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Ennis, o Monstro da Química. E hoje, mais uma dica Enem pra você. Se liga! Dica de hoje, leis ponderais. Qual é esse lance de leis ponderais? Nós temos duas leis principais. Primeiro, lei de Lavazir. Lembra? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tem a conservação da massa, conservação das massas. Se você tem 20 gramas de reagente no total, você vai formar no máximo 20 gramas. de produto, tudo bem? Então a massa, num sistema fechado, ela se conserva, segundo a lei. A segunda lei é a lei de Proust. O que diz a lei de Proust? Você tem as proporções fixas. Se 10 gramas de um determinado composto se combina com 20 gramas de um outro composto, a proporção é de 1 pra 2, de 10 pra 20, de 50 pra 100, sacou? Então a proporção é sempre fixa. E aí como consequência direta da combinação dessas duas leis, a gente tem o cálculo estequiométrico. Beleza? Então vamos ver aqui como é que a gente faz pra enxergar essas leis de conservação na massa e de proporções fixas. Se liga só. Eu tenho aqui uma equação química famosa pra caramba, a síntese de Haber e Bosch. A síntese de amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Tranquilo? Vamos lá. Olhando essa reação aqui no sentido direto apenas. Eu tenho nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. A proporção aqui é em número de mols. Você consegue enxergar junto comigo? A proporção aqui é de a cada 1 mol de N2, eu tenho 3 mols de H2 formando 2 mols de NH3. Então qual é a minha proporção aqui? A minha proporção é de 1 pra 3 pra 2. Essa proporção é fixa. Se eu coloco 3 mols de N2, vão ser... Opa, se é de 1 pra 3 pra 2, vai ser de 3 pra 9 pra 6. Sacou? Então se eu triplico o número de mols desse cara, eu tenho que triplicar o número de mols de todo mundo. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Então a proporção tá aqui em número de mols. Se eu quiser a proporção em massa, aí eu preciso das massas molares rapidinho aqui, ó. Massa molar do nitrogênio, 28 gramas por mol. Massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Massa molar do NH3, 17 gramas por mol. Beleza? Então se eu quero expressar em massa aqui embaixo, essa proporção em mols tem que ser respeitada. Então eu tenho 1 mol de N2. Vamos colocar aqui? 1 mol de N2 é o equivalente a 28 gramas de N2. Beleza? 3 mols de H2. São 3 vezes 2 gramas de H2. Então 6 gramas de hidrogênio. Então 28 mais 6. Quanto é que dá 28 mais 6? Dá 34. Será que eu vou ter 34 gramas no produto? Ah, com certeza. 2 mols de NH3. Eu não te falei que a massa molar aqui é 17? 2 vezes 17 dá 34 gramas de NH3. Caraca! Então olha lá a vazia aqui. A massa se conservou. 28 mais 6, 34. Qual a massa de produto que eu tenho? 34. Foi? Agora, vamos olhar para o cheque também. Se eu dobro essa massa aqui, vamos colocar de 28. Aqui eu vou colocar vezes 2. Vou colocar 56 gramas de N2. Beleza? 28 vezes 2, 56. Se eu dobrei a massa de nitrogênio, eu tenho que dobrar a massa de hidrogênio também. Ah, Marquinhos, o que você dobrou? Porque eu quis. Eu podia ter triplicado, quadruplicado. Eu só estou te mostrando como é que o esquema funciona aqui. Então 6 vezes 2, 12 gramas de H2. 56 mais 12 dá 68, certo? E qual vai ser a massa no final? 68 porque se você dobrou a massa dos reagentes, eu vou dobrar a massa dos produtos. Vezes 2 aqui vai dar 68 gramas de NH3. Fala sério. Muito fácil, não é não? Agora, a gente viu que a massa se conserva e que as proporções são sempre as mesmas. Se eu dobro a quantidade de 1, tem que dobrar a quantidade de todo mundo. Beleza? Se eu triplico, tem que triplicar todo mundo também. Agora, tome muito cuidado. Conservação das massas. Eu falei em conservação do volume? Não. Então não necessariamente o volume vai se conservar. O lance é o seguinte, galera. O volume vai depender do número de mols de reagente que você tem e do número de mols de produto. Por quê? Se eu falo em volume nas CNTP, você se lembra que um mol de todo e qualquer gás ocupa 22,4 litros nas CNTP. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui essas seguintes quantidades, vamos colocar aqui nas proporções de 1 para 3 para 2 mesmo. Se eu tenho 1 mol de N2 em volume nas CNTP, quanto é que vai dar isso aqui? Eu tenho 22,4 litros de N2, correto? Se eu tenho 3 mols de hidrogênio, eu tenho 3 vezes 22,4, que vai dar 67,2 litros de H2. Tudo bem? Aí você, então vou somar esses dois volumes e vou ter o volume do produto. Não, não é, galera. O volume não vai se conservar. O volume depende do quê? Depende do número de mols de cada um dos compostos que você tem aqui. E a gente formando 2 mols de NH3, eu vou ter 2 vezes 22,4 litros de produto. Então, a gente juntando 67,2 litros de H2 com 22,4 litros de N2, os átomos vão se recombinar e vão formar 44,8 litros de NH3. Então, tomem cuidado. O número de átomos se conserva, a massa se conserva, mas se a gente for olhar para o volume, não necessariamente o volume vai se conservar. Tudo bem? Beleza? Então, as duas leis ponderais são Lavazier e Proust. Lavazier, a massa se conservando. Proust, as proporções fixas e definidas. Tranquilo? Espaço para você printar. Tá lá? Beleza? Espero que essa dica possa ter sido muito útil para você. Vai lá, acessa a nossa plataforma. Ficou alguma dúvida? Tem aulas completas lá no canal. Tem aulas completas na nossa plataforma. Bio Explica. Tem material para caramba para a gente continuar trabalhando junto. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Obrigada. E vou mesmo...